O último envolvido no latrocínio de um carpinteiro, ocorrido dentro de um ônibus em julho de 2016, foi preso. Ele passou um tempo morando no interior do estado, segundo a polícia, e tinha até se convertido à religião evangélica. Emerson Rodrigues de Oliveira, de 21 anos, o sheik, foi preso nesta segunda-feira no centro da capital. Ele é o último envolvido capturado por participação no latrocínio do carpinteiro Valdenir Justino em julho de 2016. A vítima foi morta com um tiro na nuca dentro de um ônibus na Ponta Negra durante um assalto ao coletivo. Força Tática, inclusive gostaria de parabenizar o trabalho dos policiais militares, que vendo ele em atitude suspeita por volta de nove horas no centro, acabaram percebendo que havia um mandado de prisão preventiva referente a um latrocínio praticado em 2016. De acordo com a polícia, a participação de Emerson no latrocínio foi de recolher os celulares dos passageiros de dentro do ônibus. No dia do crime, os quatro homens entraram no ônibus da linha 678 e anunciaram o assalto. O carpinteiro reagiu e tentou pular a catraca, quando foi atingido por um tiro. O autor do disparo foi Érico Rodrigues, o Tasmania, preso um mês depois. Os outros dois suspeitos, na época adolescentes, foram apreendidos por envolvimento no latrocínio. Logo após o crime, nós conseguimos identificar os quatro indivíduos, solicitamos a prisão preventiva dos quatro suspeitos. E com relação a três indivíduos, nós conseguimos chegar e prender. E o Emerson Sheik, na época, fugiu para o interior do estado, para Manacapurô, onde ficou escondido na casa de um familiar. Emerson trabalhava em um lava-jato e tinha se convertido à igreja evangélica. O homem vai responder por latrocínio e foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. Com a prisão dele, a polícia conclui as investigações do caso. E olha, agora à tarde, um ônibus da linha 029 foi assaltado no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Segundo informações de passageiros, os assaltantes estavam extremamente agressivos. Eles levaram celulares e também pertences das vítimas que, durante a fuga, esfaquearam o motorista do ônibus. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde aqui da capital e a polícia ainda está em busca dos criminosos. Três homens foram presos e suspeitos de transportar 30 quilos de maconha de uma embarcação vinda de Tefé. A droga seria vendida aqui na capital. Entre os presos, o comandante do barco e também o peruano. Parte da droga estava escondida nesta mala e outra em uma sacola dentro da embarcação que estava lotada. A embarcação Monte Sinai, do tipo Recreio, saiu do município de Tefé em direção à capital. Por volta das quatro da manhã, dia próximo a Manaus, a polícia fez a abordagem. Foi denunciado que era o barco que vinha subindo os orimões e constataram que, de fato, havia a droga. Conforme a denúncia, a anônima estava numa mala. Então, a princípio, nós procuramos por malas com a ajuda do CIP e Cães, muito importante. Então, foi farejada a primeira mala contendo dez tabletes de droga. E, posteriormente, no camarote do comandante, que estava partilhado com outro flagranteado, o Jarlison, foi pego mais doze tabletes de maconha. O comandante da embarcação, Antônio Cordovil, além dos passageiros Jarlison Martins e o peruano Guilherme Alfredo, foram presos suspeitos de transportar a droga. A polícia acredita que o trio faz parte de uma organização criminosa. Agora, as investigações são para descobrir a origem do entorpecente. Um vídeo divulgado hoje nas redes sociais mostra o momento em que duas mulheres são atropeladas em uma rua do condomínio Elisa Miranda, no Distrito Industrial, na Zona Leste, aqui de Manaus. O acidente foi nesta terça-feira. É possível ver o momento em que elas tentam atravessar a via. Um carro de placa não identificada faz a curva e acerta as duas mulheres. Uma delas levanta com dificuldade, enquanto a outra permanece no chão. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A polícia busca agora a identidade do condutor ou condutora do veículo. No próximo bloco, você vai conhecer a história do jovem amazonense que é campeão do tiro prático. É depois do intervalo. E aí 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 E aí